E as bebês já tá fazendo Com a empinada louca vai descendo Com o dedinho na boca mostrando O seu talento que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas... Ai, pata, né? Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucutu nela Vem jogando a rada E vem jogando a rada Eu vou fazer tremer as pernas Ok? Vamos lá pro refrão, vai! E hoje a coisa fica séria Vai ser! Vem jogando a rada Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucutu nela Vem jogando a rada Parou, 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 parou Desculpa a forma de expressão É... Não tô aqui pra ofender ninguém Mas... Minha cidade é foda de verdade Falta a lenda é foda! Vai, meu mano, vai! Bota na conta, acerta mais uma Segura o agelhinho! Minhas bebês já tá fazendo Com a epina da louca Vai descendo no veneno Com o dedinho na boca Mostrando... O que eu tô vendo? O que eu tô vendo? Com esse óculos da Tupi Eu enxergo tudo Tô com vontade De fazer Aquelas paradinhas Que eu só faço Com você Aspa Dá um rodadinho na mão lá em cima, senhor Vai, vai! Hoje a coisa Vai ser Tchoco, tchoco Vem jogando a rada Vou fazer tremeras Vai ser Tchoco, tchoco Vem jogando a rada Vou fazer tremeras Lentinho, lentinho Lentinho e acelera Lentinho, lentinho Vou fazer tremeras Vai ser Tchoco, tchoco Tchoco, tchoco Tchoco, tchoco Vem jogando a rada Vou fazer tremeras É o safadão E o rogerinho Que as bebê bias Tchoco, tchoco, tchoco Tchoco, 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 tchoco tchoco E eu só faço com você Agora o próximo refrão é pra ouvir É pra ouvir, só vocês, vai E, ô Vem jogando a raba Galera lá atrás, vai Vai ser choco, choco Choco, choco Vem jogando a raba Vou fazer tremeras Um lentinho, um lentinho Um lentinho e Lentinho, lente, eu vou fazer tremeiras Vai ser tchucu, tchucu Vem jogando a raba É pra bater, é pra bater Meu nome de escola é Pensa que desce bem aqui Você curte por mais tempo Tchucu, tchucu, tchucu Tchucu, tchucu, tchucu Tchucu, tchucu, tchucu Tchucu, 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 tchucu Ai, garota VIP Muito obrigado